Até carro brindador, tá entrando na bala É o bonde do GP, da favela de Parada Se você nunca viu, você já ouviu falar Troca tiro com a polícia, caçador de ADA Tô aqui, pega não, bota a cara na real Vai tomar de AK, vai tomar de farafal Você tá palmeado, não quer dar dinheiro Carata de cacá, NT de Ronaldinho É tiro pra caralho, pra cima dos alemão Na fé, explode tudo, joga logo um granadão É que a chapa ficou fechê, a bala tá comendo Daçante pra caralho, seis calcinha tá correndo BR tá de UB, bandeira de G3 A foca e o batata tá de M16 Cidadão tá de Aé, abrigo da QFB E a cara metálico, meu parceiro 2P O sobrinho de Jericó Esse é o J.R. do PSG Rebelde por TH, da Política e L.G.M. J.J.M. e o amigo de Boberá Bigode na comissão, faz te escover a peneira Tavinho e o Japão, carafine o L.O. M.K. L.M. e o tripado maritão Eu não preciso de fuzil, nem de 12 escopeta Eu vou pra guerra de granada, de caderno e de paneta Eu vou te dar o placo, o J.B. saiu Comprou um lote de granada e uma carreta de fuzil Puta que pariu, o J.B. saiu Comprou um lote de granada e uma carreta Puta que pariu, o J.B. saiu Comprou um lote de granada e uma carreta Até carro brindador, tá entrando na bala É o bonde do GP, da favela de Paraná Se você é no Brasil, você já ouviu falar Troca tiro com a polícia, caçador de ADR Tô aqui, fez anão, bota a cara na real Vai tomar de AK, vai tomar de parafão Você dá palmeador, não tenta ligar dinheiro Garanta de Kaká, N.T. de Ronaldinho É tiro pra caralho, pra cima dos alemão Dá fé, explode tudo, joga logo um granadão É que a chapa ficou quentei, a bala tá comendo Dá sorte pra caralho, fez talzinha É o J.R. do PC O BR tá de Rubeiro, bandeira de GT Tapoque e o Batata tá de M16 Ainda não tá de AR, ficou da QSB E a cara metade com meu parceiro do G O sofrim de Jericó, Zébel de Vigote Rebelo com CH, da Poli de Kereki J.J. fé e Deus, meu amigo tipo vira Bigode, na comissão, faz três pulmina Primeira, negão e o Tati Esse é o J.R. do PC O BR tá de Rubeiro, L.O. M.K. o Japão, fio, tripa do Maitó Eu não preciso de fuzil Nem de Zouzi, escofeta Eu vou pra guerra de Canadá Eu vou te dar, meu favor O J.B. tá eu comprou um lote E uma carreta Eu vou te dar, meu favor O J.B. tá eu comprou um lote E uma carreta Esse é o J.R. do PC E conta que eu parei O J.B.